Sejam super bem-vindos ao nosso canal Coisa de Famoso. E o canal Coisa de Famoso tem agora o cantor Matheus Vargas. E o Matheus hoje postou um pouco do seu domingo. E o que será que ele fez nesse domingo, ele mostrou agora para os seguidores. Buenos dias, meus amigos. Tudo bem com vocês? Estou aqui em casa, tomando meu café, acordando ainda, refletindo sobre a vida, pensando que a vida tem altos e baixos para todo mundo. E para mim, infelizmente, ontem foi um dos dias baixos, baixíssimos. Quem me conhece sabe o tanto que eu sou fã do Luiz Miguel e eu não consegui ir no show dele, cara. Não consegui ir no show dele. Ou seja, aqui no Brasil eu não vejo mais, não. Porque a última vez que ele veio, para vocês terem noção, eu não estava nem no saco do meu pai. Agora, para voltar para cá, não volta, não. Nem meus netos, meus netos não, porque ele já está com mais de 60, nem meu neto vai ver. Tem que ir lá no México, meu amigo. Tem que financiar uma passagem lá para o México, lá onde ele faz show. Ou seja, eu tenho que trabalhar o dobro já do que eu queria trabalhar, do que eu quero trabalhar, né? Eu não sou trabalhador, meu amigo, que trabalha comigo. Mas eu vou ter que fazer show demais, meus amigos. Tem que cantar muito, hein, para conseguir ir lá. E lançar música atrás de música. Eu vou escolher repertório, bão, trem, escuta as músicas aí que a gente vai lançar. E o Matheus Vargas quis muito ir ao show do Luiz Miguel, mas não conseguiu. Já a Liz Vargas, essa sim, teve sorte e foi no show do grande cantor Luiz Miguel. O Matheus, quem sabe, pretende ir para o México assistir a um espetáculo desse cantor, que ele é muito fã.